Minha querida, quando se tem uma voz como tu, o mais que se pode fazer é sair do palco, vou ali para o pé do público, e deixar-te cantar com a coisinha para nós nos deliciarmos a todos. Ora, chega para lá, fecha-me. Come to me wild and wilder, ooh, you come to me, give me everything you need, you're simply the best, better than all the rest, better than anyone, anyone I've ever met. Oh, I'm stuck on your line, I can't remember the words you say, tears of power, Maybe I'll have a feeling, I'm stuck on your line, I can't remember the words you say, tears of power, Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Boa sorte para o programa máximo! Luciano! Muito obrigado! Vem! 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 Vem!